Uma feirinha pendurada na grade de uma casa. Tem de tudo um pouco nessas sacolinhas. E uma placa avisa que nada está à venda. É tudo de graça para pessoas pobres que estejam passando por dificuldade nessa pandemia em Pontalina, a 120 quilômetros de Goiânia. Eu tive a ideia de colocar verduras, frutas e legumes diretamente da nossa mesa, da nossa casa, lá na fazenda. Coisas que estavam sobrando, coisas que estavam com fartura. Por que não doar? Letícia é a dona da casa. E já é conhecida em Pontalina pelas ações sociais. Ela fez Natal, ela fez Dia das Crianças. Ela agora está fazendo esse belíssimo trabalho que é ajudar as pessoas carentes. Nessa época difícil que a gente está passando. A maior parte dos produtos vem da fazenda da família. Mas a iniciativa já mexeu com muita gente da própria cidade e até de fora. O pessoal de uma estufa lá de pimentão já trouxe para mim. Depois o supermercado ofereceu. Um amigo nosso de Pontalina, que mora em Minsterdã, mandou comprar os pães no sábado e forneceu só pão. Aí eu dei só pão no sábado. Ontem mesmo ele me deu mais só verdura e macarrão. Aí eu vou conciliando, sabe? As sacolinhas com as verduras são penduradas na grade pela manhã. Letícia gravou um vídeo à noite com o resultado da feira. Olha para vocês verem, não tem mais. Graças a Deus, todos que estavam precisando conseguiu um alimento aqui na grade. O gesto da Letícia ajuda uma porção de gente pobre em Pontalina. Mas ela própria sabe que é muito pouco diante da quantidade de pessoas em dificuldades tão grandes nessa pandemia no país inteiro que não tem o que comer. A necessidade mais básica, mais indispensável à sobrevivência de qualquer ser humano. Eu acho que todo mundo pode ajudar. Tem assim, todo mundo tem coração, tem sentimento. E eu acho que assim, para você doar, não precisa ser pessoa rica. Você não precisa ter uma fazenda. Você, se tiver um pé de chuchu no seu quintal, tiver couve, tiver giló, que é as coisinhas básicas que a pessoa simples hoje, eu falo goiano, nata, pessoa que é raiz, tem em casa, por que não compartilhar com o seu vizinho, com a funcionária da sua amiga, que você tem contato sempre. Então eu acho que dali você pode sim repartir o pão de cada dia, de um simples pé de chuchu e uma couve que você tem no fundo do seu quintal.